Olá, boa tarde. Hoje nós temos as dicas da OAB em Direito Administrativo para vocês, para esse 30º Exame de Ordem. Mais dicas ainda de Direito Civil também para esse Exame de Ordem. Dicas também em Direito Constitucional, bons estudos. Direito do Trabalho para vocês em especial. Direito Empresarial. Direito Penal para vocês, com a legislação especial, crimes contra... Por último, Direito Tributário. Desejo boa sorte a todos.